Fala ma friends, belezinha com vocês rapaziada, sejam bem-vindos de volta aqui ao meu canal E hoje, videozinho do Borussão da Massa, do Borussão da Massa que tá ficando top A gente tá reforçando bem o time, então vamos tacar aquela intro monstro Aquela intro top e bora pro episódio de hoje Se você tá curtindo a nossa série com o Borussia, não se esqueça de apoiar com aquele like que ajuda pra caramba Melhor ainda, se você puder, chama dois, três amigos aí pra curtir, compartilhando com eles aí a nossa série E se você tá chegando agora, pare de perder tempo e já se inscreva, beleza? Se você também quiser trocar ideia comigo, cara, os links das minhas redes sociais estão todos na descrição E de tempos em tempos ele dá uma pipocada na tela, é só me adicionar lá Magavilha, bora lá então pro episódio de hoje Vamos começar aqui com os comentários dos inscritos E o primeiro comentário do vídeo de hoje é do PD Gameplays Salve Marshall, quando meu celular quebrou, estava com 5K Agora que arrumei, até me assustei com os 15 Parabéns pelos 15K, você merece Isso é muito... Ih... Você merece isso e muito mais, Mito Mano, pô, eu que agradeço, cara, eu que agradeço Eu não canso de agradecer vocês em vídeo aí Que nada disso seria possível se não fosse aí a ajuda de vocês aí no like Compartilhando, chamando a galera pra assistir Eu agradeço mesmo, cara, de coração Muito obrigado por estar aqui comentando e assistindo aos meus vídeos, beleza? Tamo junto, Mito Só pra dar uma recapitulada aqui então No episódio anterior, a última contratação aí foi o monstro O pistoleiro Piatek Chegou aqui no Borussão e se junta aos novos companheiros Pretendo contribuir positivamente A gente sabe que ele vai contribuir positivamente Então é isso, cara, o último dia de janela de transferências Se foi, acabou E agora a gente pode só tentar contratar pra chegar na próxima janela Então, como de costume, já vai deixando aí quem que vocês querem que chegue Eu tô pensando em trocar um Burke, velho Tô pensando em mandar o goleirão embora E trazer um outro goleiro pra gente aí Porque ele deu uma... Não foi bem uma falha, né? Mas a gente sabe que tem goleiro melhor aí no mercado, né? E olha aí que maravilha, rapaziada Delaney, Balerdi, João Félix e David Neres Só no desenvolvimento positivo aí E do Royce baixou um pouquinho Só pra complementar aqui pra vocês Lembra que no comecinho do vídeo eu falei que eles estão pensando em trazer um goleiro Se liga aí, eu deixei aqui como instrução do olheiro Orelho Do olheiro melhorar pontos fracos E se liga aí, ele já procurou dois goleiros, cara Então realmente é um ponto fraco do nosso time Que a gente vai ter que melhorar aí Se a gente quiser ter uma chance boa aí De vencer a UEFA Champions League Que é o objetivo aqui da nossa série Lembrando que o Borussia tá na Europa League aqui E a gente vai precisar de classificar pra UEFA Champions, beleza? Então a gente vai fazer na série com o Borussão Mais ou menos como fazíamos ali com o Manchester City Como viemos fazendo, como vim fazendo com o Manchester City A gente vai simular aqueles jogos menos importantes Vamos jogar os jogos mais importantes Senão a série vai ficar com 80 e tantos episódios E aí é embaçado, beleza? Então se liga aí, rapaziada A UEFA Europa League tem início A UEFA Europa League deste ano começou E a gente vai jogar nosso primeiro jogo Contra o Malmo 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 Não sei como é que é a pronúncia desse time aí Eu não faço ideia Sei que ele é patrocinado pela Vox A camisa dele não é tão bonita Quanto a do Borussão Que a do Borussão é... Olha, essa aqui é bonita Essa aqui é legal Mas eu vou de amarelinho, mano Ele vou de número 1 E eles também vão de número 1 Vamos dar uma olhada como é que tá a rapaziada aqui, mano Vamos ver os nossos jogadores O Sancho O Gabriel Jesus Você vai estrear com a seta pra baixo, Gabriel Jesus? Você vai pra reserva, meu irmão Você vai pra reserva pra você aprender Você tem que... Você tem que... Ó, você não pode estrear Você tinha pra baixo, né, Jesus? O Arthur também tá zoado, rapaziada Olha só que sacanagem, mano Mano do céu Aí é zoado, hein? Aí é zoado Deixa eu ver quem que eu vou colocar aqui Eu vou colocar o... O Delaney ali, mano Sacanagem, hein? Sacanagem Deixa eles entrarem no segundo tempo, então, né? E o Pistec também não tá muito bem Vai entrar no lugar dele ali Cadê o Rakimi? Rakimi monstruoso Vai entrar ali no lugar dele, beleza? Então a gente vai assim pro jogo Europa League Contra o Malmo Deixa aí no comentário como é que fala o nome Desse time sem vergonha aqui Que eu não sei, mano Bora lá pro jogo Vamos vencer a nossa primeira partida aqui Na Euroleague, hein, mano? Sejam bem-vindos à primeira partida da fase de grupos da UEFA Europa League Aqui quem fala é o Milton Leite Ao meu lado temos um cara que conhece muito bem os atalhos do campo E que será o nosso comentarista nesta partida Não é mesmo, Mauro Betinho? Olha, eu não sou jardineiro, mas a gente tenta aqui de cima entender alguma coisa Mas quem sabe mesmo é quem joga Quem não sabe fala como eu Quem sabe faz Como você, Milton Leite E os caras que vão pro jogo agora Alô, meus amigos Um grande abraço a todos que estão acompanhando a nossa transmissão As equipes já estão em campo Daqui a pouquinho a bola vai rolar E esse é o hino que vai abrir esse jogão Olha aí, rapaziada Estádio lotado Só que não Eu vou cortar essa parada aqui Bora lá pro jogo, Borussão Vamos vencer, Borussão Olha o Delane Abriu sozinho aqui pro Rois O Rois Olha o Piatek passando Nossa Vai sobrar com o Neres A primeira chegada Realmente de perigo aqui do Borussia Olha ali O Marco Rois deixou o Piatek numa posição boa Ele escorregou no primeiro lance dele E o David Neres pegou a sobra e chegou batendo ali A bola estupa A rede pro lado de fora É tiro de meta Olha o Borussia chegando, rapaziada Dá bolão pro Neres Vamos, David Neres Vamos, David Neres Invadiu Olha lá Ah, ele tentou o toquinho pro Rois Eu não acredito, mano Eu não acredito, velho Vamos fazer a substituição aqui, rapaziada A galera está cansada Eu fiquei tão afoito aqui Pra conseguir fazer alguma coisa, mano Que eu nem vi o tempo passar, mano Vou colocar o Gutsi Arthur, tá com a seta pra baixo? Mas eu vou ter que colocar, mano Não tem jeito, velho A gente precisa dele bem ali E vou colocar o Gabriel Jesus Cadê o Gabriel Jesus também? Caramba, mano É, vou colocar o Gabriel Jesus pra estrear ali No lugar do Piatek, rapaziada Vamos ver se vai dar tempo de alguma coisa Espero que dê Olha, pode ser a última chance do Borussia, rapaziada Nossa senhora, mano Do céu Cara, não acertei nada Não deu nada certo pro Borussão aqui A gente empata nosso primeiro jogo em 0x0 aqui, mano Em 0x0 Foi complicado Jogo muito marcado Tive algumas chances Mas não consegui acertar a finalização Não consegui acertar o último passe ali, mano Três finalizações contra uma 51% de pós de bola Pro Borussão da massa Mas, infelizmente, pós de bola não vence jogo, né, rapaziada Não dá pra ganhar todas E a gente empata em 0x0 E assim ficou, rapaziada Se liga aí Olha só que engraçado, mano Todo mundo empatou Os quatro times aí Os dois jogos foram empate, beleza? Então, tá todo mundo com um pontinho aí O Sancho, como sempre, né No começo da série aqui Mitando pra caramba Tá sempre subindo aí E ele também dominou o treino de habilidade Passe de primeira Muito bem Se liga aí, molecada Temos aqui, ó A estreia está chegando Gabriel Jesus falou Já estou sonhando em vestir o uniforme E entrar em campo Só quero que esse momento de verdade chegue logo Mano, chegue logo Mas você tava cacetinha pra baixo, né, Vagal? Vamos jogar agora, né, mano? Vamos ficar empolgado pra jogar E aqui temos também Isso aqui, ó É mentira É mentira da mídia É só pra ganhar clique, mano David Neres está de saída? Não tá? Não, mano Ele acabou de chegar aqui no Borussia Próxima partida Embaçadaça aqui pro Borussão Rapaziada É contra o Bayer Mano, agora eu vou mudar Eu vou jogar com Vou deixar o Bayer Vai jogar de branco, mano E eu vou jogar com aquele uniforme preto Ou com o vermelho Não, eu vou jogar com o uniforme preto Que eu acho maravilhindo, mano Eu acho muito louco Esse uniforme preto do Borussia aqui Agora vamos dar uma olhada Como é que estão os jogadores Principalmente o Gabriel Jesus Que segundo ele Ele quer estrear Vamos ver se ele vai estar bem pra estreia Aê, pô É disso que eu tô falando Quem não tá bem É o Arthur, rapaziada E hoje, mano Eu vou colocar O Gutsy, cara O Delaney Eu vou colocar o Delaney Porque o Delaney Jogou bem pra caramba No jogo passado E o Arthur Tá com a setinha pra baixo Então, infelizmente Não vai rolar Beleza? O restante do time Ó, o Piatek Também tá legal Se a gente precisar Schmelzer Maravilha O restante do time É assim Mano É contra o Bayer É jogão E Borussia Vamos vencer, velho Vamos vencer Agora sim, molecada Olha lá Estádio lotado Pra esse jogão Diferente de onde a gente jogou Lá Que pelo amor de Deus, hein Mano Bora lá, Borussia É fora de casa Mas a gente vai vencer o Bayer Olha a bola do Neres Pro Royce Devolveu pro David Neres O jogo tá aberto, rapaziada Bolão Pichek Nossa, mano Pichek ia tentar o cruzamento aí Se essa bola passa Ele levar perigo Mas é escanteio Vai, Guerreiro Vai mandar a bola na área Partiu Bateu Se liga Tira de lá Zaga Roubada de bola Do Pichek Rapaziada Bateu Defende Bonito aqui o goleiro Sancho vai atrás Consegue a recuperação Royce Tem mais atrás aqui É o Guerreiro O Borussia toca a bola Ai, não, 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 não Ui, é quase que eu consigo perder essa bola Vamos, Pichek Tem o David Neres lá em cima A posição do David Neres Era atrás da marcação Eu toquei de costa Eu estraguei o lance Vamos roubar essa bola Vamos pegar Isso é falta O Borussia para na falta ali Vamos pôr calma Não dá cartão não Dá cartão não É o Delict O Delict é ligeiro, rapaziada O Delict é esperto Ele chegou ali Vamos pedir calma Vamos matar o lance aqui Porque senão complica, né, mano Guerreiro Vem trazendo a bola Tem espaço, Guerreiro Se liga, bola com o Sancho Guerreiro Olha aí A tabelinha O Sancho Cruzamento Ah, Gabriel Jesus Não pulou Não meteu o pé na bola Não fez nada, né Só ficou olhando Vem o Bayern, rapaziada Boa, 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 boa Boa Tira, tira Isso Vamos sair jogando Ah, não No contra-ataque Juizão Pô, 0x0 de novo, rapaziada O jogo tá embaçado O jogo tá difícil, rapaziada Tá difícil Por enquanto Tivemos aí Um chute pro gol Pra cada lado Temos aí Maior posse de bola Espero que isso se resulte Em gol Nesse jogo, né, mano Olha aí É uma grande chance Ah, não acredito Que ele tava sozinho, velho Nossa, rapaziada Não acredito Que deixaram o Balarab Ah, mano Um gol Logo no começo O Balarab Ficou sozinho Na área, mano Caramba, velho Não acredito Se liga aí Mas essa câmera aqui Do replay É embaçada, né, mano Olha aí Olha, cara Sozinho nas costas, mano 1x0 pro Bayer, rapaziada 1x0 pro Bayer, mano Que tristeza Nossa, mano Do céu A gente não consegue sair Isso Boa, Toprak Boa Vamos, Sancho Sancho vem carregando O Gabriel Jesus ficou parado no meio Agora o Sancho ficou sozinho Sem ter com quem jogar Mandou pro Gabriel Jesus O Gabriel Jesus Tive que ter disparado ali, né, mano Pra mim meter a bola enfiada pra ele Rapaziada Vamos fazer a troca de jogadores aqui Porque tem nego cansado aqui, mano Vamos colocar o Gutsi pra jogar aqui O João Félix vai entrar lá no lugar do Sancho, mano O Sancho tá jogando bem pra caramba Dá até dó de tirar o cara, velho Eu vou arriscar, mano Eu vou tirar o David Neres, mano E vou inverter Vou colocar o Sancho pra jogar lá do outro lado Quem sabe dá certo, né E pior que a gente tem o Pulisic Não, vou tirar o Sancho também O Sancho tá cansado Vamos colocar o Pulisic no lugar dele ali E vamos ver o que vai dar Gabriel Jesus ainda tem fôlego Vambora Vamos ver o que vai dar Tomara que essas três substituições Ajude o time pelo menos a empatar o jogo Queria vitória, mano Mas a situação do jogo mudou completamente Após a gente levar o gol E eu tenho que pelo menos empatar, cara Pelo menos empatar esse jogo Ah, não, mano Não é possível, cara Marco Reus tá sentindo, cara Tá sentindo Tá reclamando de dor na perna E eu fiz três substituições Eu já fiz as três substituições O que que eu vou fazer, mano O que que eu vou fazer, meu irmão Ferrou, rapaziada Ferrou, mano Olha o Witzel, rapaziada Vem trazendo o Borussia Pro ataque Tem aqui embaixo Isso Passou Agora o Reus Ai, a bola pra ele não foi boa, mano Do céu Eu não consigo acertar os passes aqui, velho Rapaziada, o Borussia O Borussia não Olha aí a jogada Meu Deus do céu Meu Deus Meu Deus É caixão Bela Árabe de novo, cara Nossa, manos do céu 2x0 pro Bayern, cara Agora assinou aqui a derrota Finalizou Finalizaram aqui o Borussia Rapaziada Olha que jogada, mano Eu tenho muito o que aprender de pés ainda Não tem jeito 2x0 pro Bayern Olha aí o drible, cara Deixou eu comendo poeira Olha o passe de primeira E o Bela Árabe tava ali, ó Facinho, facinho Pra empurrar Pro fundo na rede do Borussia 2x0 Que vídeo, hein, rapaziada Que vídeo pra mim Tenho que tomar cuidado ainda pro Royce Não se machucar, hein Bola chegou no João Félix Abriu Gabriel Jesus Com o João Félix Tenta ali a jogada Isso, Gabriel Jesus Olha o Royce no chão, mano Não acredito, velho Não tô nem mandando a bola pra ele Pra não ter risco de lesão Eu já tinha feito as três substituições E infelizmente eu não sei não, cara Cara, infelizmente eu não sei não Royce tá sentindo muito Caramba, velho do céu, mano Termina logo esse jogo Já era Royce lesionado Nossa, mas que começo péssimo de temporada, mano Que começo horroroso pro Borussia, mano Não poderia ser pior, hein Final de jogo 2x0 E Royce machucado, mano 2x0 E Royce lesionado, rapaziada Que perigo Se liga aí, ó Tivemos boas oportunidades Infelizmente não conseguimos convertê-las em gol E o pior é que o Royce se machucou, mano E o Bayern de Munique também venceu ali por 1x0 Frankfurt venceu também O mais 05 também venceu por 1x0 O Düsseldorf venceu o Monchengladbach por 1x0 Quem mais aqui? O Hannover também venceu o Nürnberg por 1x0 1x1 O Leipzig contra o Berlin E o Schalke 04 vence o Wolfsburg por 1x0 E o Werder Bremen também conseguiu vencer do Stuttgart Por 3x0 Foi o melhor placar aqui da terceira rodada da Bundesliga Com esse resultado caímos aí pra 11ª colocação 4 pontos O Bayern e o Düsseldorf vão ali, ó 7 junto com o Hannover e o Leverkusen, beleza? Todos os 4 ali com 7 pontos Jadon Sancho continua melhorando pra caramba O cara é muito monstro Gabriel Jesus também subiu aí pra 86 E nenhuma notícia do Royce por enquanto, cara Tá, só porque eu falei Royce sofreu uma lesão Os exames e identificar um entorce O que o tirará dos campos pelo mês de outubro É Foi complicado, mano Foi complicado Temos 9 jogadores convocados Pra suas respectivas seleções Mas a notícia mais triste aqui É ficar um mês Sem nosso capita Vamos lá então, rapaziada Pra 4ª rodada da Bundesliga Aqui contra o Augsburg Agora vou aqui com o uniforme amarelo E eles vão de branco Eu vou deixar assim mesmo como o jogo propõe Vamos dar uma olhada aqui, cara Que a gente tá sem o Marco Reus Aqui que tá machucado Eu vou dar a chance de meia atacante Pro João Félix entrar ali no meio Sancho, Gabriel Jesus David Neres ficam Arturo, David Neres O Gabriel Jesus O Gabriel Jesus vai sair, mano Vai sair, vai entrar o Piatek E o Neres também com a setinha pra baixo Eu vou colocar o Pulisic Ali no lugar dele, beleza? Quem tá com a setinha pra baixo Também é o Guerreiro, molecada O Guerreiro vai sair Hakimi lateral direito Eu vou colocar o Schmelzer Ali no lugar dele, beleza? O restante do time fica assim Bora lá pra essa partida aqui Agora eu preciso de uma vitória Pra afastar esse negócio ruim aí Que tá rondando o Volusia aqui, né, mano? Outra, um empate, uma derrota Agora a gente tem que vencer, né? Eu queria mandar um grande abraço A todos os nossos amigos de casa Enquanto a gente aqui Fica na expectativa do começo do jogo Eu sou o Milton Leite Estou acompanhado aqui do Inconfundível Inestimável Comentarista Mauro Betting Milton Leite Comentário do vídeo aqui, rapaziada Mas na próxima Espero já estar mais acostumado com o jogo aqui Espero vencer, né? Bora cortar aqui então, rapaziada Vamos lá pro jogo, mano Vamos pro jogo Preciso de uma vitória aqui Pra dar confiança pro meu time, mano João Félix Tocou e passou Boa Boa bola Olha aí Olha a bola do João Félix Pistoleiro matador Pistoleiro matador No comecinho Pistoleiro No comecinho do jogo Bolão do João Félix Pelo jeito o João Félix vai dar conta do recado ali, mano Porque a enfiada de bola nele ali Pro Piatek foi maravilhosa Se liga aí, ó Ele tocou, passou, recebeu Viu ali o pistoleiro passando Que dominou, invadiu a área e tocou colocadinha Na saída do goleiro Abrindo o placar 1x0 pro Borussão da Massa Não me canso de ver Olha aí, cara, que enfiada De bola, dominou Invadiu e ó, tapinha Tapinha, tapinha De quem conhece, de quem sabe Fazer gol, Piatek faz o primeiro gol Dele com a camisa do Borussia Dortmund Piatek Tocou pro João Félix João Félix achou Pulisic Vamos, 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 Borussia Isso, Borussia toca a bola Valoriza a posse Olha agora o Sancho Com João Félix, bolando de novo João Félix deixando o Sancho Numa boa posição ali Eu tentei o corte, mas não consegui, eu não sei driblar Cara, eu não sei como é que dribla aqui no PES Se vocês puderem me ajudar aí Dando algumas dicas nos comentários Ficarei muito agradecido Olha o Pulisic Bolão Quem subiu ali foi o Witzel João seguiu dominar Mas a defesa rouba dele e manda ali Pra linha de lado É lateral Borussia É lateral ofensivaço A bola tá com o Witzel Tenta a jogada Conseguiu, saiu da jogada individual O cruzamento na área Buscando ali era o Sancho Não conseguiu Quem sabe agora A gente consegue Vai, 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 recupera Nossa, o Witzel joga muito a bola, véi Você é louco Você é louco esse Witzel, rapaz Schmelzer conseguiu recuperar Agora vem, agora aqui com De novo De novo De novo Na trave A bola vai entrar Vai entrar Vai entrar Vai entrar Entrou Não entrou De novo Mais uma bola Do João Félix No Piatek Olha esse canteio Rapaziada Vamos tomar cuidado Com a bola aérea Que vocês estão ligados Tira, tira, tira Nossa, mano Do céu Eu não ganho uma de cabeça, velho Não ganho uma, mano Quase que a gente toma o gol Cara, se liga aí, ó Olha aí, mano Eu não ganho uma, mano O Burke tinha ficado O Burke não ia chegar Nessa bola, não, mano Olha a bola João Félix Achou bonito aqui O Sancho Vamos, Sancho Tentou a jogada Trouxe para o meio Abriu espaço Bateu no cantinho Ah, Jadon Sancho Esse Jadon Sancho Resolve, mano Boa Olha aí, a jogada com o João Félix Passou bonito Tentou a jogada individual Conseguiu Bateu ali no canto Sem chance para o goleiro Sancho 2x0 Borussia Põe o Borussia Em uma situação Muito mais confortável Rapaziada Vamos fazer a substituição Aqui também, mano Vamos Dar uma olhada aqui Para a gente não perder Nenhum outro jogador, né, mano Olha lá O Reus Que está machucado Porque Nós deixamos assim Como o João Félix Bem cansado, cara Apesar de eu ter feito a substituição Não tinha muito o que eu fazer, né, mano Vou colocar agora aqui Deixa eu ver Vou tirar ali Vou tirar o Arthur também Vou colocar o Gutsy O Delaney também Vai entrar aqui no lugar Do Witzel, beleza? Os homens de frente Permanecem os mesmos 2x0 Borussia Bora 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 Borussão Olha aí que legal O cara cumprimenta os dois jogadores ali, né No FIFA Ele cumprimenta um E passa reto Muito legal isso aqui no PES também Bora lá Bora lá Olha a roubada de bola Olha a roubada de bola Pistoleiro Olha lá o pistoleiro É isso Roubou bem a bola Dribou ali o zagueiro E mandou no canto Piatek Manda mais um Pistoleiro Piatek Tá fazendo história Aqui no Borussia Olha que roubada de bola A zaga vem chegando Ele cortou o zagueiro E bateu ali Bonito de pé direito No cantinho 3x0 Borussia É pra afastar Mafásia É pra afastar Qualquer dúvida E olha lá a rapaziada Ui A bola não passou A bola chegou No Sancho O Sancho tentou o toque O Sancho é esperto Fez a tabela Com ele mesmo Chegou batendo Por lá fora João Félix tá ali Reclamando de uma dor Na perna Mas agora ele vai sair Eu tirei ele Manos eu tirei o João Félix Não tirei Eu coloquei Olha que bizarro Não tinha Pra mim eu tinha tirado O João Félix Caramba Deixa eu parar esse lance Pelo amor de Deus Sai a bola Vai saindo Isso Aí agora sim Agora sim rapaziada Que susto Que susto Final de jogo Rapaziada 3x0 Dois gols Do pistoleiro E um gol De Jadon Sancho Borussia jogou Muita bola agora Jogou muito bem E é isso que eu espero Do Borussia Eu quero ver jogo acima Vai pra cima Vamos jogar bola Jogou bem pra caramba Teve mais posse de bola Finalizou bastante Acertou bem Esse é o Borussia Que a gente quer ver Vamos dar uma olhada Aqui o jogador da partida Óbvio Óbvio Que foi O pistoleiro Piatek Com a nota 7,5 Ou 7,5 Aqui no PES Com esse resultado Sétima colocação Aqui vai pro Borussia Com 7 pontinhos E o Bayern de Munique Se isola lá Com 10 pontos Na primeira colocação Do campeonato Mais um relatório Aqui do Sancho A finalização Subiu pra 90 Mano Esse Sancho é monstro Rapaziada Que vídeo é esse Mano João Félix Eu tinha trocado ele Mano Não sei o que aconteceu Pra mim Eu tinha feito A substituição do cara E não rolou Não sei o que que deu aqui E ele se lesionou Mano Ai cara Mais um jogador Fora por um mês Ele vai ficar Tirará pelo menos Pelo mês de outubro Então Tá complicado Olha lá Gol no começo Garante a vitória Claro que não Claro que não Porque fizemos 3 Mano Mas olha aí A foto do Piatek Mandando o golaço No fundo das redes E logo em seguida Foto triste aqui Do João Félix Sentindo ali A perna E saindo fora Por uma semaninha Beleza Surge novo talento Contratação de Arthur Vou precisar de tempo Para se adaptar Tal é Mas tá muito Cacetinha pra baixo Arthur Você precisa Ficar mais empolgado Pra poder jogar Aqui no Borussia Que joga com coração Se liga aí Rapaziada Chegou a hora De escolher O nosso jogador Favorito E é o seguinte Eu gosto muito Mas muito mesmo Do Royce Cara Muito E eu curto pra caramba O futebol do cara Sou fanzaço De carteirinha Mas aqui Como o Royce Ele já é o capita Já é o mestre Já tem ali Eu vou escolher o Sancho Cara Vou dar essa moral Pro moleque Que ele tá subindo Jogo a jogo Já tá com 84 Ele tava com 79 Mano Ele já tá com 84 E mano Sancho tá subindo demais Eu vou selecionar o Sancho Eu vou deixar ele Como favoritão Aqui do Borussão Beleza? Olha o Jadon Sancho Falando do técnico Marjo e seu relacionamento Bom Ele espera muito Dos jogadores Deixa eu voltar A parada aqui Já no primeiro dia Com ele Eu aprendi Que o que é bom Pro time Também É bom pra nós Não conseguiria criar Um técnico melhor Que ele Nem em laboratório Cara Muito obrigado Sancho Você é fera Mano Você tá jogando Muito aqui no Borussão E é mito É mito Muito obrigado E assim que a gente Vai terminar E assim que a gente vai terminar O vídeo de hoje Eu espero muito Que você tenha gostado Se você gostou Deixa aí aquele like Pra ajudar aí na divulgação Compartilha com os amigos Chama Chama aí Chama né Na verdade Dois, três amigos aí Que curtem futebol Traz eles aí pro canal Beleza? E se você tá chegando agora E gostou do que você viu Se inscreve Para de perder tempo Se inscreva Beleza? Eu espero muito ver você No próximo vídeo Grande abraço Do Marshall Tchau